O sistema colégio militar e o nosso colégio militar, ele prima justamente pela harmonia entre três elementos que nós consideramos fundamentais, que é a família, a escola e o aluno. Esse ente disciplinar, ele é uma das peças fundamentais para que o colégio possa, então, proporcionar a esse aluno as melhores condições possíveis de desenvolvimento em todas as áreas da educação. É muito difícil desapegar do sistema colégio militar, que eu estou desde o sexto ano, então, é muito interessante, tipo, essa relação de você deixar o colégio, você fica um pouco com o coração partido. Estudar no colégio militar me proporcionou experiências que eu não poderia ter no meio civil, como ter a própria hierarquização que marcou mais ainda o respeito que eu tenho pelos mais velhos, pelos mais antigos. Isso, com certeza, vai ter um grande impacto no meu futuro. A sensação que a gente tem é de grande orgulho de ver a nossa filha estudando num estabelecimento de ensino do Exército Brasileiro, que cultua os mesmos valores que cultuamos durante toda a nossa carreira, principalmente patriotismo e civismo. É uma menina muito esperta, né, muito atenciosa. Isso a gente, como o meu marido falou, vem da educação do colégio, né, por ser militar. A educação que ele tem aqui foi, assim, essencial para as conquistas diárias que ele sempre tem. O colégio militar, a meu ver, ele sabe formar um cidadão responsável, não só com os deveres dele, mas principalmente com a pátria. No caso de geografia do Brasil, a gente enfatiza bastante os aspectos físicos. Nessa área de geografia física é que o aluno que, porventura, seguir a carreira militar vai ser muito útil para ele, porque conhecer o território brasileiro é fundamental para quem, possivelmente, vai fazer a segurança desse território no futuro. A nossa proposta pedagógica, ela contempla nós passarmos valores cívicos, cultuarmos as tradições do exército. Então, com tudo isso, eu tenho certeza de que os nossos alunos serão profissionais brilhantes no futuro e serão essa composição da sociedade que é de suma importância para o nosso país. A nossa missão, além da formação do aluno, além do apoio à família militar, o BASE leva a marca Exército Brasileiro. A marca da nossa cultura, dos nossos valores, das nossas tradições. Para mim, seguramente para todos, o sentimento é esse. Mais uma missão muito bem cumprida pelo Exército Brasileiro. E aí 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 Tchau, tchau.